O que é aquilo? Eita, nossa! Olha lá, que deusa. Que deusa. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Então você entendeu direitinho, né? Quando eles vêm conversar com você, faz de conta que você é maricana, fala com sotaque maricano, para eles pensam que você é dos Estados Unidos mesmo, tem que convencer. Vai, vai, vai cuidar do almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai cuidar do almoço. E você é o seguinte, vai dar uma parte agora, porque de noite tem mais. De noite vocês tem que voltar e pegar outra parte, tá? Olha, show, show todo mundo. E bica calado, viu? Bica calado. Tchau, 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 tchau. Ô, seu busão, hein? Bonito o hotel do senhor. Não é busão, senhor. É, sei lá, é busão, fede, fede, senhor. Mas fede, fede mesmo, fede. Tá pensando o quê? Não beba o perfume? Ah, oi. Ô, seu busão, quem que é aquela mulher que tava com o senhor lá na piscina, todo cheio de fotógrafo, em volta, aquela loirona lá. O senhor não conhece? Não. Aquele Marilyn Monroe, melhor artista da cinema americana, veio fazer show aqui no hotel. Aqui no hotel? Hoje da noite, dando show aqui no hotel para os senhores. Para mim? Ah, tem. E hoje é meu aniversário. Olha só que belezura. Ah, belezura mesmo. E já que a senhora descobriu, pode avisa todos os amigos da senhora que o Marilyn vai fazer show aqui na terra hoje. E eu vou vender bebida bem baratinho, viu? Pode vir que bebida baratinho. Toca aqui. Toca aqui. E gozão, fede. As beras, senhores. As beras. Ai, João. Hoje eu vou arrasar. Você não precisa nada disso para arrasar. Só precisa cuidar da sua saúde. Vixe, João. Por que você está dizendo isso? Você não estava gripada? Não ia tomar injeção? Ah, eu estava. Eu fui tomar. Só que aí eu cheguei lá no postinho e o enfermeiro falou assim que doía, sabe? No começo, mas que depois não doía mais. Aí eu peguei e falei que eu só ia depois. Eu não sou burra de tomar no começo. Dói? Eu quero ir para ball professor. Coração. Não executioner. Eu quero ir para você. Alô, fó, fíto. O que aconteceu, Homem de Deus? Como você aparece desse jeito sem a visão? Você tá bem? Mas que escândalo é esse que vai estar acontecendo? Meu Deus do céu, que bateu esse carnês? Ele bateu a cabecinha. Bateu a cabeça? É, mas bateu a cabecinha. Mas que lado bateu a cabeça? É, esse aqui. Bateu esse lado? É, é. Agora você sabe que para consertar tem que bater do outro lado para consertar. Esse senhor é para o outro médico, do Paraguai. Não. Uma vez na Paraguai, lixa balosa largou eu lá na Paraguai. Vamos então, conserta a cabeça dele agora. Agora já melhorou, já está bonzinho. Não precisa ficar nessa tremedeira que também já virou frescura, não é? Já que fica todo mundo parado. Falando parado, que nem vai ser senhor. Já falou que não quer saber de funcionário parado aqui sem fazer nada. É, hoje está irritado. Quanto é que o senhor ganha, é? Qual é o senhor mesmo? Quanto ganha o senhor? Ah... É. Com os descontos, o senhor quer dizer, com os descontos... Olha logo, quanto ganha? Quanto ganha? Quanto ganha? Lá, 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 lá. Quanto ganha? Vá, vá, vá. Com os descontos 480 reais. 480 reais. Para ficar aí de abraço cruzado olhando desgraça alheia. Então não faz uma coisa. Uma e duas e três e quatro. E uma e duas e três e quatro e cinco e seis e sete e oito. Já leva logo 480 e me faz favor. Não pisa mais na minha terra nunca mais. Vai, vai. Rala, 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 rala. Vai, escama, rala, rala. Vai. 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 Vai lá. Vai lá. O que ele fazia aqui, hein? O que ele fazia aqui? Ele não trabalha aqui. Ele só vem entregar as batatas. Entregar as batatas? É. Ele não trabalhava aqui. Rala, então eu tomo outro juízo, senhor. Mas, senhor, volta aqui, querido. Tá tudo louco. Senhor, volta aqui, ó. João, presta bem atenção. Você vai fazer com ela, Mary Le Moreau, que nem na firme de guarda-costas. Lembra da firme de guarda-costas? Que a Vinicostener, você vai fazer com ela mesmo. Se alguém chega aberto, você toma conta. Não deixa ninguém chegar aberto. Se fica muito ousado, você pega, faz nesse assim. Não, não. Não chega aberto. Isto, senhor. E se fica mais ousado ainda, você me assa da burrada. Burrada. E esta, esta mesmo. Não precisa da burrada, porque eu caí em cima da burrada. E se você pega nela, faz assim. E me põe no frente. Vai levando. Isto. Vai levando. Se alguém chega perto. Isto, João. Este mesmo. Você puxa para trás. E se alguém vai por trás, você puxa para frente. Puxa para trás de novo. E pega a Mary Le Moreau e leva até na barco. Chegou na barco. Sabe o que é barco, João? Não sei. Barco é aquele lugar onde a pessoa sobe, tem macrofone. Canta. Ah, é palco, padrão. Este mesmo. Barco. Este mesmo. Entendeu, João? E você, quando termina a apresentação, pega aquelas três caipiras, leva para seu quarto e convence eles que vai trabalhar na seu próximo firme. Eles vão trabalhar com você na Hollywood. E não precisa fazer essa cara de patente assustada. É só pegar, levar para seu quarto e falar. Vocês vão trabalhar na próxima firme na Hollywood. Comigo, Mary Le Moreau. A Marlowe. Um minutinho de atenção, por favor. Um minutinho de atenção. Senhoras, senhores, ladies. Anderjantra, mas, senhores, papai, mamãe, a todos. Vai ver que é um que está aqui. Todo mundo vai ouvir neste momento. E eu vou pedir um monte de braço que vai se apresentar nesta casa, nesta noite. O maior artista de Hollywood, se não for da mundo, de qualquer canto. A senhorita Marilyn Monroe. Começa a cantar, minha filha. Vai lá. Mostra que você tem garganta. Esta é, senhoras e senhores, Mary Le Moreau. Ai, que linda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Filadere. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I carry treatments in my bedroom. Happy birthday to you. Sabe que ela disse para senhores? Que ela quer três homens lá na quarto dela. Que ela quer conversar com três homens lá na quarto dela, sabe? Então, ela escolheu seis três para conversa. E eu vou levá-la para quarto delas. Depois, João sobe e senhores lá, viu? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Eba, lisura. Já vou, Jai. Já vou. Vê aqui. Eu filma que daqui a pouquinho. Com licença. Com licença. Dona Mary. Dona Mary. Dona Mary linda. Pode sentar aqui? Parece. Tá bonita, hein? Dá licença. Dá licença, viu? Dona Mary morna. Eu quero que vocês fazerem parte de meu próximo filme. Ela tá dizendo que quer que as senhores façam parte da próximo filme que ela vai fazer lá nos Estados Unidos. Aaaaaaay. Aaaaaay. Vocês têm que vir para este hotel uma vez por mês com toda a família, amigos, todo mundo. aqui nesse hotel. Para que meu agente, sr. Pusenferde, possa dar o roteiro de movie, de filme. Aaaaaay. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. E a Estela tá falando que as senhores têm que vir a cada quinze dias. Uma semana sim, uma semana não com a família, amigo. Todo mundo aqui nesse hotel tem que se hospedar aqui. Pra poder trazer pra vocês, lá nos Estados Unidos, o roteiro da filme. O texto que as senhores têm que decorar pra poder fazer filme lá nos Estados Unidos. Vocês, understanderem... Querem fazer meu movie, meu filme? Você tem de comer? Ela disse que os senhores querem participar da firma, estão querendo... Quer participar? Porque tem que gastar um pouquinho de dinheiro. Mas, sabe? Você paga pra mim, você paga pra mim. Mas a senhora não vai ser só artista, não. Você é co-produtor também da firme. É o palha-penha. Palha-penha, vamos botar dentro. Exato, viu? Basta um pouquinho de maçã e vai participar da firme dela. Tá bom, mas então tá tudo na reserva? Tá tudo na reserva? Tá tudo na reserva? Tá tudo na reserva? Muito obrigado. Vamos pra festa? Vamos, vamos. Muito obrigado. Nós vamos voltar pra festa, que tá muito imado. Daqui a pouco eu vou servir bataca doce e pipoca pra trabalhar. Beijo, vai, vai. Tchau, viu? E essa não vai comprar nada pra volta da doce. Leva eles. Yala, yala, yala pra festa. Tchau, tchau. Fica com Deus, viu? Vai ter vocês, né? Tchau. Essa dona da dinheiro. Essa dona da dinheiro. Viu só? As três caipiras caiu na nossa conta da vigário. Vai tudo querer participar da firme, que nem existe essa firme. Vem as batetas lá. Vai, vai. Vai, vai. Vem as batetas. Vem as batetas. Vem as batetas. Vem as batetas. Esqueceu. Esqueceu cartão de banco. Esqueceu dinheiro. Esqueceu tudo. Talão da cheque. Tudo, 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 tudo. Lá na Estados Unidos, casa dela. Como que ela vai fazer? Agora não tem dinheiro para pagar o terra mais. Não tem nada de dinheiro para pagar o terra. Agora, coitadinha, bonadinha. Se vocês falarem, eu vou dar uma ajudinha aqui para ela. Ah, sim. Ajuda, João. Bastante. Vai ajudar isso. Nossa, que balizinha. Coitadinha. Ele ajudou. Eu não tenho muito, mas eu tenho isso aqui. O que o senhor tem de ajuda também. Ajuda. Ajuda também. 100 reais também. Tá bom. Tá ajudando tudo. Eu também vou ajudar. Eu sei. Sua Filadelfa tem coração bom. Ajuda bem também, Sua Filadelfa. Ajuda, ajuda. Sua Filadelfa é coração de ouro. Eu até vou perdoar o resto. Eu até nem vou cobrar o resto aqui que ficou. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Só tem uma coisa agora. Mas ainda tem problema ainda? Tem. Agora só falta uma coisa. Alguém para levar ela de carro até a rodoviária de Taubaté. Ah, de graça. Para ela pegar ônibus para a casa dela em São Paulo, sabe? Lá em São Paulo ela pode... Eu tenho coração bom e o senhor tem mão leve. Então a gente faz o seguinte. Precisa arrumar um jeito de resolver isso. Pode deixar. Não, eu levo. Não, eu levo. Eu levo. Eu levo. Eu pode resolver que eu levo. Não, eu levo. Eu levo você. Eu levo você. Então tá bom. Nós três levamos. Pronto. Resolveu. Os três levam. Agora vamos levar a mulher. Tá. Eu levo a sua mulher. Aí. Vamos lá. I auto-foda ou igual com os três lev frigida. Legenda por Sônia Ruberti